Lembro com muita saudade aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente a mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza memúcho Eu lhe apertava e olhava a seu busto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Ah, 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 ah No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais No toca-fita do meu carro Eu te amo Uma canção me faz lembrar você Eu te amo Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Peço perdão Peço perdão Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Peço perdão Peço perdão mais uma vez Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor O tempo é que está tudo acabado O tempo é que está tudo acabado Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos te fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Mas pretendo abandonar Fica um para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Viver Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Todo amor que eu lhe dei, você lhe ligou Todo o bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu E aí Legenda Adriana Zanotto Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o disquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem carna Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem carna Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem carna Camas separadas Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto Num fuscão preto Peracida de arrodar Nem vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto Peracida de arrodar Bem vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Precisa ser de moça Boa aparência A secretária Tem que ser muito bonita Descontraída Descontraída E educada Eu era ainda menina Eu ficava tão contente Tudo era diferente Para mim Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa ser de moça Boa aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Cada dia que passava Eu vivia apaixonada Por você Mas você mandou entregar-me Um envelope fechado Para apagar os sonhos meus Precisa ser de moça Precisa ser de moça Boa aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa ser de moça Boa aparência Para a secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Teu Todo teu Minha Toda minha Toda Juntos Essa noite Quero te dar Todo o meu amor Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Na 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 Hoje Sou feliz Com você Que é tudo Que sonhei Oh Eu Te amo Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo O meu sangue Trave por você Oh Eu Te amo Oh Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo O meu sangue Trave por você Você Me enlouquece Você É o que quero Eu sou Prisioneiro Prisioneiro Desse Seu Amor Toda Minha Vida Sim 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 Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você Que é tudo Que sonhei Oh Oh Eu Te amo Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo O meu sangue Trave por você Oh Eu Te amo Oh Eu Te amo Meu amor Oh Oh Eu Te amo Meu sangue Trave por você Oh Eu Te amo Oh Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo Eu Te amo Pegou o castigo O Eu 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 Te amo Eu 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 já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse malandro e vem morar comigo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Com certeza esse homem, não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer, tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo, de tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse malandro e vem morar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala, deixa esse malandro e vem morar comigo Antes de continuar as cerimônias deste casamento Se alguém souber de algo que impeça este matrimônio Que fale agora Por favor, pare agora Senhor juiz, pare agora Senhor juiz, eu quero saber Sem este amor Sem este amor o que vou fazer Sem este amor o que vou fazer Pois se o senhor este homem casar Seja forte, não se cala, não se cala, não se cala, não se cala, não se cala Pois minha alegria Pois minha alegria me fica a sua vontade Por favor, pare agora Senhor juiz, pare agora Senhor juiz, vai agora Agora Senhor Diz Pai Agora Por favor Pai Agora Senhor Diz Por favor Não me deixe superar assim, senhor Diz Por favor Isso não se faz Você pra mim foi O sol De uma noite Sem fim Que acendeu O que sou E renasceu Tudo em mim Agora Eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira Seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta De mim Por isso Minha intenção É prosseguir Sempre assim Pois Sem você Meu Tenção Não sei o que eu vou ser Agora Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Bem marcado em cartas de tarô Meu amor Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Caso do acaso Bem marcado Bem marcado Em cartas de tarô Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Nas estrelas Nas estrelas Nas estrelas Se inscreva no canal. 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 Oh, 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 oh Amém.